Olha esse fogão a lenha que eu fiz para o Sr. Joaquim, que ele é um morador de rua e às vezes precisa fazer um café, uma comida. E nesse vídeo eu te ensino como fazer essa pecinha aqui, tá? Vamos! Se você for fazer exatamente igual que eu vou fazer, você vai precisar que a do meio tenha 22 cm, que essa curva inteira tenha 46 cm e que tenha 16 cm de altura e a que fecha aqui, 16 cm também. Ele vai ficar nesse formato. E aqui tem 2 kg de areia lavada, tá? Ou, se você preferir, pode ser qualquer areia aí, mas eu recomendaria a areia lavada para você fazer meio que um concreto. Aqui eu tenho 1 kg de brita. Aqui em São Paulo é conhecido como pedra, tá? Eu conheço como brita. E cimento? Vou preparar a massa e você vai acompanhar todo o processo. Areia lavada? Isso. O cimento eu vou colocar mais ou menos umas 2 colheres de pedreira. A minha colher de pedreira é pequena, tá? Isso aqui vai dar mais ou menos uns 800 gramas, 1 kg mais ou menos, certo? Aqui eu venho com a brita. Misturou? E água. A água você controla, viu? Porque tem que sair um concreto bem seco. Você vai colocar água só para ele poder misturar. Então você vai colocando água aos poucos, vai dando a misturada até chegar o ponto que eu vou mostrar para vocês. Tem que ficar cremoso? Não, tem que ficar bem sequinho. Voltei para a nossa forma. Massa pronta. Esse é o ponto, pessoal. Ó, tem que ficar assim mesmo, viu? Você vai achar, ai, nossa, a gente está muito seca, não. É assim. Você vai pegar, vai vir na nossa forminha aqui de papelão. E vai forrar todo o fundo dela. Só o fundo ou vai colocar tudo isso aí? Só o fundo. Agora, vamos deixar fazer aquele leve processo de secamento, né? É só deixar secar bem. Deu uma leve secadinha, tá? Não deixei secar completo porque eu vou colocar uns arames para ele dar uma firmada, como se fosse uma amarração. Agora, eu vou colocar uma leve camadinha de concreto aqui, bem devagarinho, tá, pessoal? Só para cobrir os arames, bem pouquinho. E firmar a nossa... Garrafinha. Nossa garrafinha. Deu essa leve firmada, você vai pegar um isopor, tá? Você vai colocar aqui no meio. Agora sim, você pode vir com massa, sem dó. Deixe aí secando de um dia para o outro, pessoal. E olha como é que ficou firme e forte. Olha aí. Rapaz, é que dá até para bater nenhum, viu? É um fogão e já tem uma defesa. E agora, chegou a parte de tirar o isopor, né? Para poder colocar lenha e fazer o fogo. Vamos tirar esse isopor daqui de dentro. E não tem trabalho, não. É até gostosinho fazer isso aqui. É só fazer mais uma sujeirinha. Prontinho, pessoal. Olha só. Tirei todo o isopor. Olha como é que ficou bonitinho. Fica um buraquinho para você pôr a lenha que dá acesso às bocas, né? E eu tenho aqui uns gravetinhos para a gente testar se vai funcionar, né? Vamos fazer um fogãozinho na lenha, né? Não, claro. Vamos colocar um gravetinho aqui, ó. Rapaz, será que vai dar certo, bicho? Coloca só dois em cada lado, só para testar, viu? Põe aqui. Põe dois ali. Peguei esse fogo. A parte já acendeu o fogo. Esse fogo. Está pegando, Fadinha. Deixa eu pegar. Achei a ideia que ele pega. Fadinha, você pode fazer uma ideia que eu vou te dar depois? Hum. O raio da peça se mata. Pois é, também. O mata é melhor. Olha aqui, Craio. Olha aqui. Olha aqui, pessoal, como é que está ficando. Ó. Está pegando fogo, hein? Aqui, esse aqui também. Esse aqui está demorando um pouquinho, mas uma hora ele vai. Olha esse. Esse aqui só tem fumaça, velho. Pessoal, depois de muita briga, a gente conseguiu acender aqui. E é um fogo bom, tá? Dá para fazer um café, dá para fazer um arroz, uma carne, um frango, fritar um ovo. Olha. O ruim é a fumaça, né? Mas já dá para... Igual esse aqui está pegando, ó. Você vem só, repõe as lenhas aqui. Pronto. E é isso aí. Vamos lá entregar para o seu Joaquim. Vamos ver se ele vai gostar, né? Um beijo. Até a próxima. Tchau.